Fala pessoal, Chapala aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio de Donkey Kong Country 3 de X-Kong Double Trouble Estamos ainda nesse mundo perdido aqui E olha só o que temos aqui Caras Uns carinhas estranhosos Que pulam, pelo jeito E é Essa aqui é a fase deles, ou seja, aqui vai ter muitos Muitos desses caras E sim, a gente não encosta neles E ali temos uma banana solitária Vamos jogar aqui Joga aqui Opa E olha só quem temos aqui, Scooter E eu vou pegar esse Bear Coin só por Descarga de consciência, porque a gente não precisa mais deles Se eu não me engano Eu acho que a gente não precisa mais deles Ele tem uma vida Ou melhor, três vidas eu acho Acho que são três, não são? De qualquer forma Vamos subir aqui Que eu acho que tem alguma coisa aqui Sim, tem Tem esses caras Esses caras aqui E bananas e Bear Coins também Morre todo mundo Se a gente matar um deles, o outro fica doidão atrás da gente Então é bom a gente matar os dois de uma vez E aqui Temos Sempre é bom ver nessas Nessas quininhas Estranhas Assim que você vê que parece que tem um Um buraco E aqui tá o Coin E aqui pra gente pegar esse Coin A gente tem que fazer meio que uma escadinha Pro barril De metal Bem fácil E antes da gente perder Scooter Bônus E aí E aqui nesse bônus a gente pode matar os caras Se a gente tiver Scooter O que nos facilita bastante Sim E agora a gente vai perder E agora vem a parte mais difícil da fase Que é sem a Scooter Porque sem a Scooter É tenso Scooter Scooter Eu não sei direito como se pronuncia E essa parte aqui Ah, consegui Porque ali vai ter um bônus Aqui Exatamente aqui Tem que tomar cuidado Naquela parte ali atrás É bem Bem chatinho de você conseguir passar Pra aqueles dois E aqui a gente tem que Passar por esses Pega aqui Ah Droga Droga O que eu fiz? Ah Putz, eu passei pela parte mais difícil Que é aquela parte com os dois caras Não essa É a próxima Que aqui Aqui a gente precisa dos Esse aqui Essa parte Com esses dois caras Ah, dane-se Depois eu pego Eu vou terminar a fase logo Só falta aquele bônus Então é Ai O que eu fiz? Como sou retardada Eu simplesmente corri Pra cima da abelha Ah Odeio essa fase Na verdade eu odeio Todas as fases Que não me deixam passar É a lei da natureza Cara O que eu tô falando? Bom, consegui pegar de novo Vamos ver se eu consigo agora Acho que deve ter um barril de De TNT ali Daquele lado ali Só que eu não quero Eu consegui já de uma vez Sem precisar Eu lembro que esse bônus É chato É bem difícil Aí, consegui Viu? Caramba E sim Esse bônus é chato Deixa eu trocar pra Dixie Que eu acho que a Dixie Ela é bem melhor Pra passar aqui Deixa os carinhas Virem que nem doidos Os carinhas vão vir que nem doido Ah, droga Eu devia ter ido pro lado Sim É bem difícil esse bônus Como vocês puderam ver Vamos lá Aí Tá, os carinhas vão vir? Vão vir Deixa eles passarem então Vamos acelerar Eu não quero ter problemas Com esses caras aqui Beleza Sobe aqui Aí Viu? Dá pra você conseguir Sem precisar De muito esforço Tá, vamos esperar os caras de novo Volta aqui Isso Porque aqui o negócio é time O negócio é time Você vê que eles estão vindo já Pula Isso Beleza Até que não foi tão ruim Apesar de ser bem difícil De qualquer forma Vambora Tem mais fase, não tem? Ah, e tem essa parte aqui Com esses caras aqui Sim Vamos esperar aqui Isso Beleza Vamos Vamos pular Isso Tá Pra cima ou pra baixo Vamos pra cima Ah, tem esses caras Opa Beleza Acho que por baixo não teria mais nada de diferente também Não tem mais ainda Caramba Caramba Como é que eu passo aqui? Como é que eu passava ali? Ah, bom Ah Olhem aqui Ah, danado Ai, ai, ai Pegar 15 Ah Sim Putz Eu achava que não aparecia no lugar Bom, mas esse aqui Ah Ah Banana solitária Então essa fase tem 3 bônus Eu não sabia disso Ah, então minhas contas estavam certas Tá Você tem que tomar cuidado Tem que ver onde que eles O lugar que aparecem as bananas E o lugar que a gente pode se esconder Que é geralmente aqui Isso Mas o tempo é de sobra Dá tempo Dá tempo Só você tomar cuidado E ver esse lugar onde que aparecem as bananas E onde você pode se esconder Certo? E agora vai passar um Grande É Caminhão Mais uma só Vai, 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 vai Peguei Ah, então essa fase tem 3 bônus também Eu não sabia disso Na verdade eu não lembrava disso Mas bem, bem Bem danada, hein Bem no finalzinho ali Uma banana solitária rodando ali Só pra você Né Bom Passamos Tiran de Twin Tussle Com bastante Sei lá Vigor Não Sump salvo Vamos lá Temos tempo E essa aqui é uma fase de Opa Não, não é de Opa Ah, é desses carinhas aqui Esses pica-pauz doidos aqui Que Oh, Skonks Acho que essa aqui é a última fase que a gente vê o Skonks Sim Sim, sim, sim É a última fase do Skonks Eu sei que ela é bem, bem chata Eu lembro Eu lembro que ela é uma das Das que me deixaram Com muitos problemas Por causa de um bônus Se eu não me engano Bom, aqui a mecânica dessa fase é esses passarinhos doidões Que estão Doidões Eles passam doidamente Ui Nossa Quase eu concorri pra cima do do Que coisa E aqui pra baixo Temos Bônus E eu lembro que essa fase é longa E eu não quero passar do tempo de novo Opa Ah, sim Lembrei Que fase é essa Sim Ah, droga Eu não vou conseguir Não vou conseguir Ah Tinha que passar esses três Que droga Vou ter que descer Desce de novo Bom, que bom que o bônus tá aqui do lado Ah Pronto Vai Isso Eu acho que essa aqui Só tem dois bônus Se eu não me engano Posso estar enganado Sempre há possibilidade Não, não, não Vai, vai, vai Eu devia esperar, né Eu sou muito lanta Não, ali não tem bônus Seria muito mancada Se colocar um bônus justamente ali Eu lembro que tem um lugar Que é assim Que tem o As abelhas rodeando E o bônus tá bem ali Do ladinho Droga Bom, vamos usar A invencibilidade O momento de invencibilidade Ah O que tem aqui pra cima Por que que algo me indica que tem coisa ali Não sei porquê Ah Droga Eu já volto Sim, eu vou cortar Já volto Beleza, pessoal Estamos aqui de novo Eu já tô perdendo minha paciência Yay E tem um bônus ali no meio Seus filhos da mãe Eles meteram o bônus ali Tá, eu não vou ali Agora Eu acho que eu vou pegar aquele bônus Depois Ufa Eu acho que eu vou pegar depois Porque agora tá muito difícil de eu De eu pegar qualquer coisa aqui Oh, meio da fase Que beleza, hein E aqui tem o que? Bom, vamos continuar a fase Depois eu pego aquele bônus É Opa Pegamos aqui A Dixie Perdemos a Dixie E eu Eu não sei se eu tô marcando Pega aí Tô marcando o tempo? Não Então eu vou marcar um tempo meio paralelo Mais ou menos Que eu sei mais ou menos quanto que tá Eu quero tentar passar essa fase aqui O mais rápido possível Aí Não, ali não tem nada Eu sei que eu lutei um bônus É, por aqui Sim Eu acho que é aqui que a gente tem que subir Sim, a gente tem que subir aqui Aí, bônus Ah, e tem aquele bônus no meio das abelhas lá Chatonilda E olha só o que a gente vai usar aqui nesse bônus Yeeey Vamos jogar pro Alta Dixie Não Pronto Ah, bom Ah, bom que vocês pegaram Isso aí Hum Bom, eu acho que esse aqui é o último bônus Se eu não me engano Ah, que Ah Mentira E tem um Um passarinho Tinha um barril falando Arr, arr, arr Não sei aonde Bom Vambora Espero que esteja acabando Aqui Ótimo Ui A gente precisa de passarinho vendo nada, velho Que coisa doida O que que tem aqui? Não tem nada Uou Ah Já sei Tem que pular aqui Tem que pegar um timing bem legal Isso Tá Vamos ver Não vem não Ah, acabou Legal Então eu já volto, pessoal Pra pegar aquele bônus Ai ai E se não dá pra gente prosseguir Então eu já volto Beleza, pessoal Estou aqui E sério Não tem como você não tomar dano aqui Pra pegar esse bônus Sério Essa é muita mancada dos programadores Colocarem aquele bônus justamente ali Bom A gente tem que pegar bananas verdes Com esses passarinhos Na nossa Cola aqui Tem que desviar dos passarinhos E Pegar as bananas E é isso aí É basicamente isso Nada muito Sim, pode ser bem 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 chatinho Algumas horas Opa Cinco Quatro Esse aqui é o último bônus Sim Esse aqui é o último bônus Droga Não, 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 não Vai, pega Peguei Uh Isso aí Agora é start select Onde é que eu vou aparecer Vai aparecer aqui em cima Bom Falando dos bônus Uh E agora não temos caminhos Pra ir pra última fase Então a gente tem que voltar Aqui E falar com o Boomer Que aí a gente vai entregar As engrenagens pra ele lá Quatro engrenagens Sim E o que mais Ele vai soltar as bombas Não Tá Eu já entendi Vamos Sim, vai custar 25 bônus Ok A gente conseguiu exatamente A quantidade que a gente queria E é isso aí Um boomer especial Ok Ele vai explodir uma vez Pra nós Lá vai Lá vai Lá vai Lá vai Lá vai Lá vai Bum E é isso aí É isso que eu queria mostrar Por hoje Pessoal Obrigado a todos vocês Que me acompanharam até aqui Vamos salvar Se vocês gostaram Não se esqueçam de dar a sua avaliada Estamos acabando 96% Uhul E é isso aí Obrigado por assistirem E não percam o próximo episódio Que vai ser o último Eu acho Eu não sei se vai ser o último ou não Vamos ver como é que é Nessa fase aqui Que é o Rocket Rush E parece que a gente já pegou todos os bônus Bom Não tem bônus nessa fase Mas é isso aí Obrigado por assistirem Valeu